E aí galerinha, tudo bem com vocês? Mano, esse é o canal eu Thiago e eu vou fazer aqui um desafio do Fortnite que é instale refrigeradoras em diferentes partidas. O que é refrigeradora? É essa armadilha aqui de gelo. Você consegue achar ali nos baúzinhos, airdrop e também na lhama, que é uma coisa muito chata de achar uma lhama no gelo, mas por aí você consegue achar, beleza? Valeu, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e valeu, valeu!